Como que a gente joga em videogame? Senão tem uma legal pra gente conversar Tem mais um? Vocês fazem amendoim? Não tem só nós temos Você quer um, pai? Não Boa mãe, você quer amendoim? Não Porque eu não gosto de amendoim Tá gravando, mano Então vamos fazer um vídeo sobre o que você quer falar Por que você tá falando Sobre o que você quer falar? Você é espontânea Hoje nós vamos fazer um vídeo Em que? Ué, e daí? É como todo mundo fala Vamos comer Balança a câmera Vamos comer, vamos falar Vamos falar, vamos comer Não comer É, mas daí você fala assim Hoje nós vamos fazer um vídeo É um vídeo, hein, Fabi? Vamos comer chocolate Eu não falo chocolate Eu falo chocolate Ah, então Ela fala errado Não, eu falo errado Você vai ficar rindo Porque tá balançando a câmera? Nós vamos discutir sobre biscoito e bolacha Porta e porta Porta, viu? E o que você tá rindo? A criança Quer dizer alguma coisa engraçada? Não tinha nada engraçado Tá bom E o da Louise? A Louise não gosta de chocolate com amendoim Você não gosta? Esse chocolate fedorento É verdade É nada Chocolate Chocolate Limit Limit Não precisa falar assim Ou você vai sair daqui Pode sumir daqui já Então vamos abordar um tema Pra gente fazer um vídeo Que tema? O tema Não seja pra mim todo Você quer fazer vídeo em família? Eu vou fazer um vídeo em minha casa Então faz, olha Cobre aqui o alumínio Que tá aqui embaixo E aí você vai cagar embrulhado Vai sim, ó Vai cagar no mato Vai você cagar no mato Para de cagar no mato É feio Vai comer chocolate assim Cabeça pra baixo Ô pai Depois você faz isso comigo Pai Depois você faz isso comigo Ô Louise Você é câmera man Mano Você tá balançando a câmera aí Como é que vai sair o vídeo desse jeito Depois é a mãe que filma mal Fica na sua aí que eu tô conversando com ela Ó Você também Fica na sua aí que eu tô conversando com você Então vamos Vamos discutir um tema Muito importante Você que vai Eu vou te imitar A necessidade Pai, chega Eu vou te imitar Vamos abordar um tema A necessidade Cagar no mato E a necessidade De ter um cinema que era pombos Por quê? Esse ano de 2016 Então você faz um vídeo só disso Agora já tá muito longo o vídeo Não tem essa Então vamos começar do zero esse negócio Isso é zoeira Aperta o play, macaco